A partir do momento em que a obrigação alimentar é determinada judicialmente, o pai devedor deve encontrar uma forma de encontrar meios necessários para cumprir com essa obrigação judicial. E no caso de não pagamento, no caso de descumprimento dessa ordem judicial, a prisão civil é uma das formas de coerção desse pai a cumprir com essa obrigação, tendo em vista que a necessidade dos filhos subsiste. Os filhos precisam de educação, de alimentação, de saúde. Isso custa e muitas vezes só um dos pais não tem condições de se fazer que isso ocorra sem a ajuda do pai ou da mãe que tem essa obrigação legal. Portanto, em caso de o pai ficar desempregado, se ele tiver um problema com relação à condição financeira, ele pode solicitar em juízo a redução da pensão alimentícia. Ele vai ter que fazer a comprovação que o binômio necessidade e possibilidade foi alterado, ou seja, a possibilidade de pagamento dele diminuiu. E com isso, se o juiz autorizar judicialmente a redução, então sim, ele pode reduzir esse valor. O que ele não pode é deixar de pagar. Se deixar, há algumas formas de coerção disso. Uma delas é o pedido de prisão civil e a outra é a penhora de bens. Fica a critério do credor escolher entre uma dessas duas alternativas.